Hoje vou te mostrar uma forma diferente de enxergar a tendência dentro do seu gráfico. Na maior parte das vezes as pessoas usam as médias móveis, só que existe um outro indicador que são os volumes e os ajustes que eles conseguem ser mais rápidos e mais precisos. A média precisa de um tempo ponderado para ela te dar essa informação. Eu vou te mostrar na tela do meu computador hoje como você usa os volumes e os ajustes para enxergar a tendência e melhorar os seus resultados no day trade, fechou? Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Paulinho Lima na área, estou aqui no vídeo 201 do 10 anos em 1 para te mostrar um conteúdo diferente, hoje um conteúdo técnico, mais dia a dia para que você melhore os seus resultados no day trade, fechou? Então vamos para lá, vamos para a tela do meu computador onde eu quero te mostrar aqui então os acúmulos. Eu vou dar um zoom para que vocês vejam mais de perto exatamente isso daqui. O que seria, tempos depois, para os grafistas uma consolidação? Tempos depois, no dia seguinte, mais um dia de consolidação. Depois o mercado estica para cima e ele fica parado também dentro de um caixotinho, que os grafistas chamariam de consolidação. O mercado vai lá em cima, começa a virar tendência e a média começa a mudar. Perceba que aqui ela vem subindo de acordo com o que o mercado sobe e ela depois, a hora que o mercado começa a cair, ela começa a virar. Só que essa média ela demora um pouco. Se você for perceber, só depois que o mercado caiu bastante, que ela começa a dar os primeiros sinais que a tendência está invertendo. Se você começar a utilizar e prestar atenção nos acúmulos, que são esses caras aqui que estão no fundo, e nos ajustes que são essas linhas que estão plotadas aqui, você consegue identificar uma fácil inversão de tendência. Paulinho, como que eu coloco esses dois caras no meu gráfico? O primeiro, esse aqui do fundo, se você clicar com o botão direito, e aqui inserir indicador e procurar por volume, profile, você vai encontrar esse cara aqui, você clica em inserir, dentro do gráfico, não é nessa nova janela inserir, e você já vai ter um volume como o meu está aqui. E esse outro cara aqui, você coloca em inserir indicador, coloca prior code, que é esse cara aqui, você coloca em inserir dentro do gráfico também, dá ok, ele vai plotar aqui, mas não dessa forma. Você precisa dar dois cliques nele, para ele abrir a configuração, você coloca os valores aqui no cantinho, vem e marca o ajuste, que é o que a gente quer enxergar, do dia anterior. A hora que você clicar em ok e aplicar, ele vai deixar o seu gráfico exatamente igual o meu. E aí, o que eu quero te chamar a atenção? A partir do momento que você entende que volume e acúmulo são quantidades de negócios que aconteceram durante o dia, ou seja, nesse dia aqui, tudo que saiu de negócio entre compradores e vendedores está registrado dentro desse indicador. O maior acúmulo é esse aqui de cima, ou seja, o preço que mais saiu negócio foi aqui em cima. No dia seguinte, ele se repetiu, ou seja, era uma região de preço interessante para compradores e vendedores fazerem negócio. Tempos depois, os grafistas vão chamar isso de consolidação, ou falar que o mercado está encaixotado, ou lateral. Por quê? Porque o preço referência estava bom para o comprador, e bom para o vendedor. O mercado só se desloca, ele só sai para um dos dois lados, quando ou o comprador tem interesse em adquirir, ou o vendedor tem interesse em desfazer da sua posição. Assim o mercado sobe, e assim o mercado cai. Tá bom? E, Paulinho, como que eu vou enxergar, então, a tendência pelos acúmulos e pelos ajustes? Percebam que, quando o mercado começa, aqui nós temos um ajuste, aqui nós temos outro, e aqui nós temos mais um ajuste. Quando o mercado começa a se acumular, e depois que ele estoura, consegue estourar essa acumulação para um dos dois lados, largando os volumes, os acúmulos, para um dos dois lados, no caso aqui, ele veio para cima, ele começou a subir, e largou para trás a maior parte dos compradores e dos vendedores que ficaram aqui. Ou seja, aqui algumas pessoas ficaram bem posicionadas, e aqui algumas pessoas ficaram mal posicionadas. O jeito mais fácil que você tem de entender uma má posição e uma boa posição é se colocar no lugar. Imagine que você estivesse comprado ou vendido aqui nessa região. Se você está vendido aqui nesse preço, o mercado começa a ficar para cima, obviamente você tem que estopar, ou deveria, você vai ter prejuízo, isso gera um desconforto, então, para quem ficou posicionado, os bancos que ficaram posicionados aqui. Nitidamente, então, a gente tem uma inversão de tendência, o mercado sai de uma consolidação e começa a entrar numa tendência de alta. Por quê? As pessoas estão tendo que se desfazer da sua posição pressionando a ponta contrária, porque está ganhando os ajustes e ganhando os acúmulos. Feito isso, o mercado vai caminhando até esse momento aqui que você tem que prestar atenção, que é uma inversão de tendência. Igual eu te prometi no começo do vídeo, você consegue identificar essa inversão de tendência antes da média virar. Por quê? Perceba aqui, a média está ainda subindo, correto? Só que o mercado começa a perder as acumulações, ele começa a largar para trás, da mesma forma que ele fez aqui para cima, ele começa agora a vir para baixo e ficar para trás deste acúmulo, deste acúmulo e desses ajustes aqui. Uma vez feito isso, o mercado começa a ficar desconfortável para quem está comprado neste topo aqui. E ele começa a fazer o quê? A virar a sua tendência. Seria então uma região interessante para você procurar por vendas, uma vez que o mercado virou e a média só virou algum tempo depois. Aqui, a hora que o mercado estaria perdendo esses valores aqui, você já poderia usar as suas estratégias, sejam ela qual for, para procurar por vendas. E assim, a gente segue com o mercado até que mais uma vez, ele consegue virar essa tendência largando os ajustes, no caso, esse aqui, largando esse ajuste aqui e as principais acumulações do período para trás. Perceba que além de acumulações, elas também são como suportes e resistências, tá bom? O que o... Pessoal, seguinte para você entender, o que o gráfico leva algum tempo para projetar e as pessoas analisarem, se você acompanha através do fluxo de ordem, dos ajustes, dos acúmulos, você consegue ter essa informação um pouco antes do que o gráfico ou a própria média vai trazer para você. Só que para aprender a ler essas acumulações, você precisa prestar atenção nesses detalhes aqui. Não quem está comprando e quem está vendendo, e sim aonde você vai comprar e aonde você vai vender. Por exemplo, talvez procurar uma compra nessas regiões aqui, totalmente contra valores anteriores como esses aqui, não seria uma boa opção, tá bom? E a partir do momento que o mercado consegue ficar mais uma vez para cima dessa região, ele volta, engata a tendência. E olha quanto tempo depois a média começa a virar. Normalmente, quando as pessoas usam uma operação de cruzamento de média, isso daqui vai ser tão atrasado. Você poderia pagar, por exemplo, no mercado de dólar, por volta de 5,396, até você aproveitar um cruzamento de média ou esperar um próprio indicador te acusar a compra, você já estaria pagando, talvez, o final desse movimento. Essa é uma das grandes vantagens que você vai ter olhando esses dois indicadores, que são os acúmulos e os ajustes para se basear durante o seu day trade. Eles não vão te falar aonde você tem que comprar ou vender. E isso é você que vai ter que fazer olhando e analisando as suas operações. Agora, você pode usar ele para filtrar e melhorar as suas referências. Espera aí, eu estou para cima dos últimos acúmulos? Eu estou para cima dos últimos ajustes? Estou. E o mercado está caindo um pouco. Então, vale a pena. Aqui surge uma oportunidade de compra. Ou, na lógica contrária, aqui vale a pena eu procurar usar o meu sistema para traçar oportunidade de venda. Vem para a tela do computador. Digamos que eu opere por modelos que eu já ensinei aqui, os app bars, tá bom? Que seria um cara como este daqui. Se eu opero por modelos como app bar, qual seria um filtro interessante para eu traçar? Lembra daqueles acúmulos lá atrás que quando o mercado ganhou ele subiu forte? Eu vou colocar eles aqui como referência para a gente levar o nosso estudo. Aqui, algum tempo depois, então, para cima desses acúmulos e para cima desses novos que o mercado veio fazendo e mostrando que muita gente ficou posicionada aqui, eu tenho a formação de um app bar, tá bom? E essa formação desse app bar, ele indica para mim que o mercado pode estar, na verdade seria até esse anterior aqui, pode estar continuando uma tendência de alta em cima de um outro acúmulo de uma região prévia, duas regiões prévias, eu tenho duas formações de um padrão que eu gosto muito de trabalhar, não aqui no mercado de dólar, mas no mercado de commodities, tá bom? E aí, o que acontece? O mercado tende a voltar a subir, se você fosse olhar só como referência à média, você não participaria dessa compra, porque estaria contra a média, o preço está para baixo, teoricamente, os grafistas entendem que isso daqui é uma tendência de baixa e não usam o sistema, tá bom? Da mesma forma, eu tenho aqui uma outra referência que são esses acúmulos aqui, esse topo deixado anterior, o que as pessoas também chamariam de price action, e a formação aqui, de um down bar, tá bom? Que está totalmente contra e fora das médias, mas ele está numa região rompendo, perdendo uma região interessante, que é a mesma que esse candle aqui de trás fez, ele está fazendo um pouco antecipado, dando aqui uma oportunidade de venda um pouco antes para que você consiga ganhar dinheiro, e assim o mercado vai seguindo, se desenvolvendo entre acúmulos e ajustes, acúmulos e ajustes. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que o simples fato de olhar os acúmulos e os ajustes, ele não vai te dar um compra, vende, mas sim as melhores referências que você pode ter para posicionar do lado dos grandes players do mercado, por quê? Eles deixam rastros, eles deixam pegadas, e se você sabe como identificar e no vídeo de hoje você aprendeu a enxergar esses movimentos que são simplesmente, eles estão se posicionando, eles estão trocando muito lote, eles deixam registrado lá, olha, aqui tem uma posição grande, se você sabe que para baixo dessa posição grande vai ficar ruim para alguém e tem uma pressão forte de venda acontecendo, no caso, um downbar, você pode antecipar esse movimento antes mesmo da média acontecer e aproveitar uma oportunidade para ganhar dinheiro junto com o fluxo natural que os grandes players vão fazer. então eu espero que eu tenha te ajudado a inserir dentro do seu operacional duas coisas que são muito valiosas, duas coisas que eu uso bastante para mim para te ajudar. Se esse vídeo foi relevante e interessante para você eu peço seu like, a sua inscrição aqui nesse canal para o algoritmo do YouTube entender e mandar esse vídeo para outras pessoas e também te recomendar mais vídeos que a gente faz por aqui. Valeu demais, tchau!